Subveteu hoje um recurso ao Conselho Constitucional contra os resultados divulgados na quinta-feira passada pela Comissão Nacional de Eleições. O partido diz ter provas de que Vinácio Mundial ganhou as presidenciais, por isso deu entrada a mais de 300 quilogramas de documentos à CNE. São estas caixas na imagem com cerca de 300 quilos de documentos compostos por atas e editais recolhidos nas mesas de voto pelos delegados de candidatura do Podemos no dia 9 de outubro e que foram levadas na tarde deste domingo à CNE pelo partido Podemos para sustentar o seu recurso de contencioso com mais de 100 páginas a reivindicar a vitória de Vinácio Mundial na acolhida presidência da República. Apresentamos aqui o que é a nossa pontagem paralela e claramente diante daquelas nossas aproximações já vimos fazendo com o público dar uma vitória flagrante ao engenheiro com 53.30 e veja aqui estes 53.30 representam já o arolado de algumas atas e editais já matelados e nós fomos no máximo até 71% de processamento do nosso material ao mínimo de cerca de 49% a 45% e no máximo de 71%. Depois isto dá em média cerca de 55% em média 55% em termos daquilo que nós... E achamos que esta é uma amostra significativa que dá perfeitamente para nós percebermos afinal de contas qual é o comportamento do eleitor. O partido reivindica igualmente uma maioria absoluta no parlamento. Temos uma contagem que Podemos lidera com 138 mandatos. A Prelimo tem 91 mandatos, na terceira posição está Renamo com 12 mandatos e por um MDM com 7. Portanto, esta é que é a nossa abertura. usamos o método do ONG, que é o estabelecimento de coeficientes em função da quantidade de votos e o número de assentos que estão proclamados para cada um dos círculos provinciais. O Podemos diz que fez o apuramento de apenas 70% das atas e editais porque o resto foi roubado, apesar de ter escrito 30.868 delegados de candidaturas para cobrir 25.725 mesas de votos no país e no exterior. Por estas bases apresentadas, o Podemos diz que as manifestações convocadas por Venasso Mandelhan vão continuar até que se restitua o que chama de verdade eleitoral. Nós vamos continuar com a nossa reivindicação. E isso, desta vez, é até este regime vergar, até este regime ficar de joelhos perante o povo. Aliás, Diniz Tivani esclareceu que Venasso Mandelhan está alinhado com o partido do Podemos em todas as suas decisões. Então, o Venasso Mandelhan e o Podemos estão alinhados em relação a manifestações? Claramente. E não podia ser diferente. Sabemos que essa pergunta provavelmente está devido por causa do cenário do dia 21, mas o engenheiro já disse. É assim, existe um nível. Porque é uma novidade, podemos assim dizer. São atos políticos ou acontecimentos políticos que representam ou têm uma novidade. Então, há determinadas decisões que têm que ficar só para ele. E muitas vezes, há um de perceber, por causa de interesses alheios, ele opta por guardar a última decisão. Então, basicamente, é o que aconteceu toda a vez. Não aconteceu nada de... não houve nenhuma desorganização. O que houve é que a última decisão foi a que ele tomou e não tinha sido de conhecimento de ninguém. O Podemos exige a anulação das eleições nas zonas em que, supostamente, foi comprovada a fraude eleitoral e que a CNE libera as atas que usou para o apuramento de resultados apresentados. Então, o que aconteceu? Obrigado.